Um casal foi executado a tiros na madrugada de hoje no ramal dos amigos que fica no quilômetro 26 da M010. Jacira Raimunda da Silva de 46 anos foi morta com 3 tiros e José de Jesus Silva de 38 com 5 tiros. O casal foi assassinado neste ramal. As marcas da violência ainda podiam ser vistas hoje pela manhã. Essas fotos mostram os corpos abandonados à beira da estrada. De acordo com a polícia, o casal teria sido sequestrado no ramal do Acará, no Lago Azul, na zona norte da cidade, por 5 homens que estavam em uma picape. Um terceiro homem também teria sido levado pelos bandidos, que foi solto na 174, logo depois da execução do casal. Nossa equipe justamente vai ser caminhada até o local do fato, a equipe de investigação, para verificar todos os pontos de dúvidas que existem sobre o serviço de crime, né? E além disso, localizar essa terceira pessoa que foi mencionada. Moradores da área se sentem inseguros com tanta violência. Este homem tem medo de mostrar o rosto. Na noite de ontem, ele teve a casa assaltada. Os bandidos o renderam quando chegava em casa. Pegaram o meu filho primeiro lá fora e levaram ele para dentro do quarto. Quando ele bateu na porta, a gente abriu e já estavam com a arma na cabeça da criança. A criança tem 8 anos. Todos eles estavam de cara limpa. Inclusive, dois eram de menores. Renderam todos da casa? Todos. Tinha entre 15 pessoas ou mais na nossa casa. Os assaltantes levaram dinheiro, eletrodomésticos e um carro. O veículo foi encontrado na manhã de hoje, nesta entrada no ramal dos Bons Amigos, no mesmo local onde o casal foi executado. A gente fica a merceia dos ladrões. Inclusive, na casa já foi assaltado várias vezes. E toda vez é assim. Chama a polícia, a polícia nunca aparece. Quando aparece, é uma hora depois, uma hora e meia. A polícia investiga os dois casos. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, descartou Manaus como possível sede de partidas do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Segundo ele, o ideal é que as partidas sejam realizadas em cidades mais próximas. Já o presidente da Confederação Sul-Americana de Atletismo, Roberto Gesta, disse que Manaus ainda tem chances de receber os Jogos das Olimpíadas. Amanhã, o comitê organizador dos Jogos faz uma visita à capital amazonense justamente para tratar desse assunto. E ontem, Flamengo e Vasco se enfrentaram na Arena da Amazônia, na abertura do torneio Super Séries. Melhor para o rubro negro, que venceu o tradicional rival por 1 a 0. Com cartazes e bandeiras, aos poucos os torcedores chegavam na Arena da Amazônia. Antes da partida, as torcidas dos dois times estavam confiantes. Nós vamos nos 3 a 1 para o Flamengo, com certeza. 3 a 0 para o Vasco. O pequeno torcedor veio com o hino vascaíno na ponta da língua, na expectativa de uma vitória do Vasco. Vamos todos cantar de coração, a cruz de mão é meu pendão. O primeiro tempo começou sem grandes emoções. As duas equipes pareciam se estudar. Só aos 18 minutos, Montoya foi derrubado por trás. Cartão amarelo para Cáceres, do Flamengo. Na cobrança de Bernardo, Paulo Vítor segurou bem. Aos 24, o Vasco perdeu o volante Guinha Azul, que saiu contundido. Lucas entrou no lugar do argentino. Após isso, o que se viu foi um jogo de muitos cartões amarelos. Foram quatro, dois para cada lado. O melhor momento do Vasco na partida foi aos 34 minutos. Bernardo deixou Marcinho na cara do gol, mas Paulo Vítor fez grande defesa. Logo em seguida, foi a vez do Flamengo. Arthur Maia recebeu no meio da área, mas chutou torto. E o primeiro tempo terminou mesmo 0 a 0. Depois do intervalo, o Flamengo voltou com mais vontade e pressionou o Vasco. Após a falha de Sandro Silva, o meia Everton saiu na cara do gol e deslocou o goleiro. Aí foi só sair para o abraço. Flamengo 1 a 0. Depois foi a vez de Montoya do Vasco assustar com este chute. Mas o goleiro Paulo Vítor, com boa atuação, impediu o gol. No fim, a vitória ficou mesmo com o Flamengo, que de quebra venceu o Vasco pela primeira vez em Manaus e na Arena da Amazônia. A torcida rubro-negra saiu feliz com o resultado. Acho que foi um resultado bom para a rivalidade que existe entre Vasco e Flamengo. Nós jogávamos domingo agora contra o São Paulo, sabendo que vamos estar disputando a conquista do torneio. O que sempre ganha é muito bom. O técnico Doriva isentou o volante Sandro Silva, que falhou no lance do gol como responsável pela derrota. Ele cometeu essa falha, mas acontece. A gente não pode colocar toda a culpa nele. É, mas a partida foi marcada por muita confusão no intervalo. Flamenguistas e vascaínos se enfrentaram. A polícia analisa imagens das câmeras de segurança para identificar os baderneiros. A confusão aconteceu no intervalo do jogo. No meio do tumulto, barulho de rojões. Repare na imagem. Lá no fundo é possível ver o rojão aceso. Seguranças ficaram acuados, enquanto vascaínos e flamenguistas se enfrentavam. A correria foi grande. Pedaços das luxeiras do estádio foram usados na briga. Esse homem arremessa um cesto de lixo em direção aos flamenguistas. Três torcedores foram detidos. Um deles, no chão, levou um chute de um PM. Este outro tentou impedir o trabalho da nossa equipe. Vai filmar pra lá. Vai filmar pra lá. O torcedor, suspeito de ter soltado o rojão, foi detido na arquibancada e expulso do estádio. A confusão durou cerca de cinco minutos e começou no anel que dá acesso à arquibancada superior. A polícia tenta identificar os envolvidos e vai analisar os vídeos gravados durante a briga. Essas pessoas serão responsabilizadas pelos atos que cometeram. As forças de segurança, elas atuam após a intervenção da segurança privada. E nessa intervenção, nós conseguimos conter aquela situação e mais. Nós conseguimos que a situação não se agravasse a ponto de ter que pregar força de choque. Isso daí são as pessoas que não são os verdadeiros torcedores. São os verdadeiros baderneiros que fazem isso, né? A confusão não foi legal. Infelizmente, tem pessoas que agem de má fé, né? Vêm só pra fazer a confusão. Nesta sexta, o torneio na Arena da Amazônia segue com Vasco e São Paulo. No domingo, o tricolor paulista enfrenta o Flamengo. No jogo desta quarta, o time rubro-negro venceu o Vasco por 1 a 0. Gol de Everton. Mas o futebol, mais uma vez, ficou em segundo plano. Uma pena, né? Daqui a pouco, Polícia Federal realiza operação de combate à pornografia infanto-juvenil aqui na capital. E mais, os desafios no primeiro dia de aula para quem estuda na zona rural. Você confere depois do intervalo. Música Música Música